Então você está tendo dificuldade para colocar número na página, numeração nas páginas aí no seu documento, o Word, sem que ele comece ali da primeira página? Porque muitas vezes o nosso trabalho ali na primeira página tem a nossa capa ou algo do tipo. E nós não queremos colocar o número da página sendo exibido ali na capa, nem na contracapa talvez, ou até mesmo nem na introdução. Quer que a numeração da página comece ali a partir dos primeiros capítulos, por exemplo. Então vou te mostrar como resolver esse problema de uma vez por todas. Que parece complicado, mas na verdade não é tão complicado assim e eu vou te mostrar como fazer agora, beleza? Abra aí o seu documento do Word, tá? O seu trabalho aí no Word. Ah, detalhe, não sei qual versão do Word você utiliza e tudo mais, mas eu já mostrei como utilizar o pacote Office de forma gratuita. Eu vou te mostrar, eu vou deixar o link na verdade para esses vídeos aqui embaixo na descrição. Tem como você utilizar ele de forma online e tem como você baixar o pacote Office de graça. Vou deixar aqui para você assistir no final, beleza? Mas vamos ao que interessa. Estou aqui com o meu exemplo de documento, tá? Tenho aqui a capa, tenho aqui embaixo uma segunda página que eu chamei de contracapa, depois a introdução, capítulo 1, 2, 3 e assim por diante. Primeiramente, eu vou diminuir aqui um pouquinho esse layout para ficar mais fácil da gente visualizar, beleza? Olha só, você vai vir aqui em inserir no canto superior esquerdo aqui dentro do Word e vai vir aqui nessa opção chamado número de página. Talvez até aqui você até já tenha feito. E você vai escolher o local onde você quer adicionar a numeração das páginas. Seja ela no cabeçalho, vai ser exibida na parte de cima da página, ou no final da página, no rodapé. Eu vou colocar aqui, ó, no cabeçalho, na parte de cima, no canto superior direito. Então, eu vou marcar essa opção. A gente pode ver que a numeração de páginas já foi mostrada aqui. Já está sendo exibida o número da nossa página. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, tá certo? Número 1, número 2, número 3, 4 e assim por diante. Agora, vamos supor que eu queira que o número da minha página seja exibido somente da página 4 em diante. Ou seja, apenas a partir do capítulo 1, eu quero que esse número da página seja exibido. Então, daqui pra cima, ó, a página 3, a página 2 e a página 1 não terá nada. Não adianta eu vir aqui, selecionar e dar um delete, porque vai apagar tudo que tem abaixo. Se eu apagar aqui, ó, o 1, pode ver que apagou todos os outros, porque está tudo correlacionado. Então, eu voltei aqui com a página e a página voltou a ser exibida aqui embaixo também. Como que a gente vai remover, então, somente até aquela página? Então, se eu quero que a minha página comece a partir da página 4, a partir do capítulo 1, você vai fazer o seguinte, você vai imediatamente na página anterior, a página que você quer que o capítulo seja exibido, e vai dar um clique aqui. Mas antes, a gente vai fechar aqui a configuração de cabeçalho e rodapé. Está vendo que o rodapé está destacado aqui, o cabeçalho e rodapé? Para fazer isso é bem simples. Aqui em cima, em cabeçalho e rodapé, é só você clicar aqui, ó, em fechar cabeçalho e rodapé, ou dar dois cliques em qualquer área da sua página. Vou fechar aqui, ou dar dois cliques em qualquer área da página, beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Eu quero que minha página seja contada a partir daqui. Então, eu vou imediatamente na página anterior, na última linha da página anterior, e vou deixar aqui o cursor marcado. Agora, você vai vir aqui em layout, e está vendo aqui essa opção chamada de quebras? Você vai clicar ali. Logo em seguida, você vai clicar aqui, ó, em quebrar a sessão na próxima página. Então, dá um clique aqui, marca essa opção, e é o seguinte, basicamente, você quebrou a sessão. A gente não consegue ver aqui as informações que tem no Word, porque não é relevante para a gente. Mas se você quiser ver a configuração da sua página, o Word tem uma ferramenta legal. Vem aqui em página inicial, e clica aqui, ó, nessa ferramentinha aqui, está vendo, ó? Que ele vai mostrar todas as configurações da sua página, como ela é, está vendo? A gente adicionou uma quebra de sessão aqui, mas se você não quiser deixar essa opção marcada, não precisa. Então, vou desmarcar aqui para não ficar muito confuso. Se, por um acaso, der um enter aqui para baixo, é só você dar um delete aqui, e voltar com a lenha para cima de onde parou. O importante é que nós adicionamos essa quebra de página. Agora, dê dois cliques aqui na área da sua página, no seu cabeçalho. Então, dê dois cliques aqui, para a gente marcar o cabeçalho de novo, para a gente ter acesso à edição do cabeçalho. Depois de você já ter marcado aqui o rodapé e o cabeçalho, observe o seguinte, nós temos agora duas sessões, a sessão 1 e a sessão 2. Então, a sessão 1 é tudo que tem daqui para cima, e a sessão 2 é tudo que tem daqui para baixo. O que nós queremos fazer é excluir o que tem da sessão 1 para cima, certo? Mas só que antes de fazer isso, nós devemos desvincular as duas sessões, porque elas ainda estão vinculadas. Como que a gente sabe disso? Nessa opção aqui, ó, está vendo que tem uma opção escrita aqui, ó? Mesmo que a sessão anterior, então a edição que eu fizer ali em cima ainda, será replicada aqui embaixo. Então, eu quero desmarcar, eu quero desvincular estas sessões de vez. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em cabeçalho e rodapé, com o rodapé marcado, e vai clicar aqui, ó, em vincular ao anterior. Você vai desmarcar essa caixinha. Clica ali, pronto, agora você desvinculou. Está vendo que sumiu aquela mensagem? Ou seja, o que você fizer agora daqui para cima, não refletirá embaixo. Então, seleciona aqui a página, tá? Vou selecionar a página 3 e vou apagar. Olha só, apaguei. Se nós olharmos aqui para cima, as páginas foram apagadas. E se nós olharmos agora do capítulo em diante, a página ainda permanece lá. Página 4, página 5, página 6 e assim por diante. Então, é assim que você insere páginas da forma correta no seu trabalho. Agora, se você quiser saber como ter o pacote Office de graça, assiste os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like se esse vídeo te ajudou e comenta aqui embaixo se eu te ajudei. Te vejo no próximo vídeo e valeu!